E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Diego Carlos, de matemática, aqui do Explicador Virtual. Nós continuaremos a falar sobre radiciação, videoaula de número 12. Nós terminamos a videoaula anterior fazendo exercícios que parecem ser difíceis, mas igual eu te falei, se você praticar, pegar os exercícios e tentar fazer na sua casa, com o tempo você vai pegando habilidade. Não basta só assistir as aulas, você também tem que praticar as aulas para você tirar suas dúvidas, você tem a possibilidade de ir e voltar a aula quantas vezes você quiser, coisa que de repente você não tem isso em uma sala de aula. Então, toda vez que você quiser voltar, você vai assistir, não entendeu? Volta. Faz isso, faz isso, que com o tempo você vai pegar, tá? Não deixe de treinar. E sempre, o que eu sempre falo, fazer exercício é importante. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa questão aqui, essa letra B. Olha só, 10 raiz quadrada de 27, mais 10 raiz quadrada de 3, isso dividido por 10 raiz de 3, tá? Um erro comum que o aluno comete é querer somar 10 mais 10 igual a 20 e somar 27 mais 3 igual a 30. E dizer que isso aqui é 10 raiz de 30, que na verdade não é, tá? Então, não convida esse erro. Um outro é querer sair dividindo tudo, tá? Primeiro, você vai fazer o parênteses. Mas antes de fazer o parênteses, olha só, raiz quadrada de 27. 27, você pode decompor 27 fatores primos, tudo bem? Então, olha só, 27 fatores primos vai ficar 3 ao cubo, tá? Essa vez eu vou te mostrar se você não lembra. Vamos rapidinho aqui, decompor o 27. Então, ou seja, 27 fatores primos. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Aí fica, ó, por 3 vai dar 9. Tudo bem? 9 dá para dividir por 3 de novo. Vai dar 3. Dividido por 3 de novo. Vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar 3 ao cubo. Que a gente pode escrever também como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? Aqui, ó. Vou se lembrar, tá? Mas, falando, isso aqui sobre decomposição de fatores primos, eu falei na aula anterior, na simplificação de raízes. Então, você sempre ver a aula anterior. Então, vai ficar assim, ó. Tá bom? O que eu fiz aqui? Você pode fazer uma quebra da raiz, tirar raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3. Tudo bem? O que você pode fazer, ó? Você pode, ó, Simplificar, por quê? O índice é igual ao expoente. Tudo bem? Olha o quanto vai ficar. Tá aqui. Então, ó, vai ficar 10 vezes 3, vezes raiz de 3. Mais 10 vezes raiz de 3, dividido por 10 raiz de 3. Tudo bem? Então, olha só. Vai ficar 10 vezes 3, 30. 30 raiz de 3, mais 10 raiz de 3. Dividido por 10 raiz de 3. Aqui, ó, essas raízes são semelhantes. Aí, sim, agora você tem como reduzir. O que você pode pegar? Conserva a raiz, tudo bem? E soma os termos que estão fora. Nesse caso, o 30 e o 10. Então, olha só. Tá aqui, ó. 30 mais 10, 40. 40 raiz de 3, dividido por 10 raiz de 3. Então, ó. Então, vai ficar, ó. 40 raiz de 3, dividido por 10 raiz de 3. Uma outra maneira de escrever divisão. O que você pode fazer? Primeiro, ó. Pode cortar, nesse caso, as raízes. Porque elas são semelhantes, tá? É uma divisão onde aparece multiplicação. Somente. E dividir 40 por 10, que vai dar 4. Então, o que aconteceu? Essa expressão, a resposta dela é 4. Tranquilo? Esse aí, agora, ó. Como é que a gente pode fazer? E aí, Diego? O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, sempre que der para decompor o radicano, você vai ter que decompor. Tá? Vamos lá. Olha como é que vai ficar essa decomposição aí. Aqui, ó. 10 em fatores primos é 5, 2 vezes 5. 18 em fatores primos é 3 ao quadrado vezes 2. Tá? Aqui você não tem como decompor o 2. Então, vai ficar assim, ó. 20 raiz de 2 vezes raiz de 5 mais quebro novamente 10 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Tranquilo? Então, ó. Só uma outra maneira de se escrever é essa aqui. ó, tá? Então, ó. 20 raiz de 2 vezes raiz de 5 mais 10 vezes 3 vezes raiz de 2. Por que isso, ó? Eu posso simplificar porque o índice é igual ao expoente. Então, vamos lá. Olha só. Aqui você tem uma soma por uma divisão. Então, você pode fazer uma quebra nessa soma. Da seguinte maneira. Você pode pegar esse termo aqui dividido por esse mais esse termo aqui dividido por esse. Assim, ó. 20 raiz de 2 vezes raiz de 5 dividido por 2 raiz de 2 mais aqui, ó. 10 vezes 3 30 30 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2 Por que eu fiz isso? Porque agora dá pra você simplificar, ó. Ó. Raiz de 2 com raiz de 2 o 20 com o 2 30 com o 2 raiz de 2 com raiz de 2 Olha como é que vai ficar. Então, olha só. Vamos lá. 20 dividido por 2 10 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sumiu raiz de 5 repeti. Agora 30 dividido por 2 15 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sumiu Então, vocês essa expressão se resumiu isso aqui, ó. 10 raiz de 5 mais 15 Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora a gente fala sobre potenciação com radicais. Para elevar um radical a uma potência conservamos o índice do radical e elevamos o radicando a potência indicada. Como assim? isso aqui, ó. Olha só. Raiz enésima de A elevado a M O que acontece? Conservamos o índice e elevamos o radical ao expoente. Então, o que acontece? Simplesmente esse expoente vai para dentro da raiz com uma potência para transformar. Por isso, nós estamos chamando potência com radicais. ou seja, tem um radical elevado a uma potência. Para elevar um radical a uma potência conservamos o índice aqui, ó. Conservar o índice que era M era M o índice do radical e elevamos o radicando quem é o radicando? No caso, é o A a potência ficada quem é a potência? É M elevamos o radicando a M Tudo bem? Agora, a gente vai aplicar essa propriedade para os exercícios. Calcule as potências. Aqui, ó. Raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado. Como é que eu posso fazer isso? Aqui. Eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 15 ao quadrado. Aí, você viu o seguinte que quando você tem um índice e um expoente igual você pode fazer o quê? Simplificar que vai dar 15. Diego, eu poderia fazer aqui direto? Poderia. Mas, a gente vai fazer no processo com o tempo você já conseguiu fazer isso direto. Você vai perceber isso aqui direto. Mas, aqui, a gente trabalhou com propriedade. Quando eu tenho um índice igual ao expoente do radicando você pode simplificar. Tudo bem? A resposta vai dar 15. Aqui, ó. 3 vezes raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Como é que a gente vai poder fazer? Olha só. A gente vai pegar, ó. 3 elevado ao quadrado raiz de 7 elevado ao quadrado. Ou seja, o que acontece 2 já para dentro da raiz. Então, vai ficar 7 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado 9 raiz quadrada de 7 ao quadrado. O que você vai poder fazer? Olha só. Simplificar agora. Então, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado 9 9 7 63 Tranquilo? Agora, olha isso aí. Como é que você vai fazer esse exercício? Raiz de 7 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Vai te induzir, você vai tentar fazer de qualquer maneira, se eu não vai estremecer que você vai querer fazer isso aqui, ó. Com certeza, quando você pegou a fazer, você fez isso. Ó. Crente, crente, abafão. Beleza. Você, a teoria agora, só de jogar para dentro da raiz. Você falou das propriedades. Beleza. Aí, ó. Diego, eu sei que eu posso cortar esse cara, cortar esse cara, isso aqui vai ficar igual a 7 mais 3. Tirei onda. Deu 10. Você vai falar, caraca, certinho. Tá errado. Por quê? Isso aqui você tem que ter cuidado. Apareceu sinal de mais. Isso aqui é parecido com produtos notáveis. Então, olha só. Vamos relembrar. Relembrar de quê? De produtos notáveis que você aprendeu lá no oitavo ano. Pô, Diego. Um ano atrás é, um ano atrás. Você tem que lembrar isso de novo. Se você esqueceu, a gente tem que ter que lembrar. Então, olha só. A mais B elevado ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Olha só. Então, isso aqui, na verdade, esse cara é como se fosse o A. Esse cara aqui é como se fosse o B. Então, isso aqui elevado ao quadrado, essa soma elevada ao quadrado, vai ficar assim, ó. Raiz de 7 ao quadrado, mais duas vezes raiz de 7, vezes raiz de 3, mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Olha só como é que está diferente, ó. Tudo bem? Você percebeu que a resposta aqui deu 10. Isso aqui não vai dar 10 de jeito e maneira, porque aqui você sabe que vai dar 7, tá? Aqui você sabe que vai dar 3. Só que esse cara aqui do meio, vai ter que trabalhar com ele também. Então, olha só. Aí sim, agora sim, ó. Raiz de 7 ao quadrado, porque eu joguei expoente para dentro da raiz, joguei o expoente para dentro da raiz. Aí sim, agora você pode, ó. Simplifica, 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 simplifica. Quando você tem multiplicação, tá? de raízes de mesmo índice, você vai conservar o índice e multiplicar os radicandos, que nesse caso é 7 vezes 3. Então, olha só como é que vai ficar. Simplificou? 7. Aqui, 7 vezes 3, 21. Aqui, 3. Tá? Então, agora que você pode fazer outro erro que você tem a cometer. Ah, Di, eu já sei. Vai ficar 7 mais 2 mais 3. Vai ficar, nesse caso, 12 raiz de 21. Você tem a somar esse cara mais esse, mais esse. E escrever isso aqui, ó. Com o seno 12, raiz de 21. 7 mais 2, 9. Com mais 3, 12. 12 raiz de 21. Aqui também está errado. Tá? Você vai poder somar esse cara aqui com esse cara aqui. Você vai poder somar 7 mais 3. Que vai ficar assim. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, raiz de 21. Ponto. Não tem como acabar. Acabou. Não tem mais como fazer mais nada. Tá aqui. Tudo bem, gente? Foi difícil. Você tendeu a cair na pegadinha. Mas, pessoal, com muito treino, você vai conseguir. Um abraço e até a próxima.